Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fólico é a tua vida Eu nunca me engançarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o vento E me tira dessa roca E me leva até o céu Já vi pouco em terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas sua voz me acalmou Toda a ordem as estrelas Virão para os seus limites Eu me sinto tão seguro O que eu falo ó Altíssimo Não a perro E se faz em dia E na sua mão Não há doença Me culpará Que me acredita Que eu te vi Que a tempestade Se acalmar Não mostra que eu me vi Tudo criou Pois sua paz Pois sua paz É cultura És tudo Para os filhos Que eu te vi Que eu te vi Que eu te vi Você pode adorar ele Aqui nessa mãe Você tem cúmico de vida Então você adore ele E se faz em dia Não há doença E se faz em dia Não há doença E se faz em dia Não há doença Nem conheça O que é a sua palavra? Que é fiquem de pé diante de nós Que a tempestade Chega ao lar Na nossa pele que o Lumpião Com sua palavra É pura É tudo para os que devem crer